Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um Vibrando com o Plenitude. Você que nos acompanha semanalmente pela internet, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Que esses momentos de estudo, de meditação, de oração, sejam mais um instrumento a serviço do Cristo. E que possa ser mais um caminho para a nossa iluminação espiritual. E gostamos sempre de lembrar que você, a sua opinião, o seu comentário é muito importante para nós. Por favor, coloque aí para que possamos nos melhorar cada vez mais para atender as suas expectativas. E se você gosta do nosso formato como ele está, por favor, compartilhe com sua família, com seus amigos. E coloque o seu like para que a gente saiba a sua opinião. E então, vamos iniciar mais o programa de hoje com o capítulo 35 do livro Pão Nosso, intitulado O Cristo Operante. O Paulo, em sua Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, diz assim A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem, ou seja, onde se opere o princípio do bem. Dentro de todas as linhas da evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos de Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho, nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo agora de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Muito longe disso nós sabemos, não é, meus irmãos? Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações dos senhores de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Estas são palavras de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Vamos então, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, com o capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Hoje vamos então focar nos itens 8 e 10 desse capítulo. Então disse Jesus, depois tendo chamado o povo, disse, Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca do homem que macula o mesmo. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Claro que não devemos levar isso ao pé da letra. Então os Espíritos superiores nos instruem sobre esse capítulo. Dizendo assim, A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. E eles continuam, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem a ele. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, senão obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, a que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. E esse ensinamento vai de encontro ao ensinamento da mensagem que lemos no livro Pão Nosso, no último capítulo, onde Emmanuel frisa bastante o trabalha, o ensina, o estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações do dia a dia. Então, está nas nossas mãos fazermos o bom uso dos estudos que adquirimos para a nossa melhora moral, a melhora espiritual, a caminho das esferas superiores. E se pudermos fazer a nossa parte, cada um de nós, já é um grande passo para a humanidade. Imagine se todos nós, todos os seres humanos, pudéssemos agir fazendo um pouquinho por dia, focalizando um ensinamento que aprendemos nestes estudos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, quanta diferença isso vai fazer porque é um efeito dominó. Então, não nos esquecemos disso, né? Vamos trabalhar a nossa moral, o nosso espírito e se sentirmos que isso, que não estamos aprendendo, busquemos um novo caminho. Mas é muito importante que cada um de nós possa fazer bom uso, tenha coragem, Pratique a fé para ser melhor consigo mesmo e para com os outros. Chegou a hora, então, de colocarmos aquilo que aprendemos um pouquinho em prática com as nossas vibrações e buscando elevarmos os pensamentos a Deus, nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre maior. Pedindo que os amigos espirituais nos inspirem e nos deem a força para que possamos doar aquilo que há de melhor em nós em favor daqueles que mais necessitam neste momento. Vamos, então, acomodando-nos confortavelmente, fechando os olhos e imaginando a figura do Mestre amado Jesus em nossa frente, com o seu olhar calmo, carinhoso e envolvente, proporcionando-nos muita paz, fazendo com que busquemos o que há de melhor em nossos corações, em nosso íntimo e podermos ofertar esses melhores sentimentos, juntando com todos com todos aqueles que fazem parte deste grande trabalho de assistência aos mais necessitados. Vamos nos imaginar, então, nos dando as mãos para que esses sentimentos, a luz que transborda de nós, possa se juntar numa grande corrente luminosa. E essa grande corrente é ofertada aos nossos amigos espirituais que vão fazer o bom uso de toda essa luminosidade. E essa luz pelo efeito da nossa vontade ilumina as nossas casas, todos os aposentos, chegando a todos os nossos familiares que convivem conosco, especialmente aqueles mais difíceis que temos maior dificuldade na convivência, que sejam eles envolvidos por esses momentos de vibração benéfica, acalmando-lhes os corações, aliviando aliviando suas ansiedades e deixando um ambiente muito calmo, muito tranquilo, reinando em nossas casas. vidas. Agora essa luz segue através da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso estado, iluminando o país inteiro, atravessando as ruas onde estão esses corações abandonados, aqueles que não têm uma casa, aqueles que vivem nas ruas aguardando o carinho de um olhar afetuoso em sua direção, um agasalho para tirar-lhes o frio, dando-lhes o alimento para saciar-lhes a fome e a sede. Passamos agora por todos os hospitais que acomodam os doentes de toda sorte, e neste momento de muita gravidade na saúde do Brasil, queremos oferecer o melhor desses nossos sentimentos, dessa luz que ofertamos para potencializar o remédio, o tratamento adequado, levando alívio a esses irmãos que tanto necessitam. E assim, chegamos ao final de mais um Vibrando com o Plenitude, agradecendo a todos pela sua companhia, pela sua atenção e pedindo que se você gostou do nosso programa de hoje, não se esqueça de compartilhar com sua família, com seus familiares, com seus amigos do trabalho, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esses momentos de estudo e reflexão, à luz do espiritismo de Allan Kardec. E que todos nós possamos ter uma semana iluminada e cheia de bons pensamentos, boas atitudes e boas palavras para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Fiquem com Deus, muito obrigada e muita paz. Deus, 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 Amém.